Fala meus amigos, tudo beleza? Vamos fazer mais um vídeo pro pessoal aí Seguinte, hoje a gente tá aqui de novo com um ônibus Esse aqui inclusive é o mesmo, eu acho que eu filmei uns dias atrás com Diagnóstico do sensor indutivo, né? O que aconteceu com ele hoje? O cara tá com defeito no compressor de ar Esse aqui deu pane na rua Ele não consegue sair Daquela quantidade de ar, não chega a 6 bar E sendo insuficiente pra destravar o freio e tal A gente teve que fazer um auxílio pra ele e vir rodando pra cá Então o que eu quero passar pra vocês hoje aqui, gente? Vamos A gente vai tentar fazer inicialmente Mostrar pra vocês como é que funciona A ideia é mostrar o funcionamento do compressor de ar dele Basicamente o funcionamento dele é igual pra qualquer compressor aí De caminhão, ônibus A ideia, o princípio é o mesmo, tá gente? É um compressor puramente mecânico Então Inicialmente a gente vai tentar fazer a troca do reparo dele Que fica na parte de cima, no cabeçotezinho Uma coisa bem simples e tranquila de fazer Se a gente desmontar e ver que não é suficiente A gente remove ele por completo Então quem quiser acompanhar aí, pessoal do canal aí Vamos começar os trabalhos Aí aqui eu retirei uma tampa de plástico Esse aqui é um motor série 900, né? Quem é mais antigo no canal aí já sabe Só de olhar já conhece o cara aí Que eu já fiz bastante vídeo sobre eles, né? Esse aqui é um 1722 OM924 Mesma linha do Atego Alguma coisa, ó 500, 6 cilindros No caso ônibus, né? Bastante caminhão, 6 cilindros também Esse aqui, porém, só 4 Mas é a mesma coisa, tá gente? Então, pra começar Então, pra gente continuar aqui e começar, né? Primeira coisa, eu botei uma bandeja lá embaixo Pra recolher a água, né? Vamos tirar a mangueira de água que esfria o cabeçote Prochar a porca do cano que sai o ar comprimido, né? Lá pro sistema E remover a entrada da admissão de ar aqui dele Tirar a alavanca também pra facilitar o acesso pra gente Outra entrada de água lateral que sobe aqui do lado do cabeçote Vamos continuando aí Então, rapaziada, agora Tá subindo um vapor aí da água quente no motor, né? O motor tá trabalhando até agora há pouco É, removi a água, removi as entradas e saídas de água do cabeçotezinho do compressor, né? É, agora o que eu esqueci de falar Você precisa tirar o sensor do comando Que vai aqui Aqui dentro Você precisa remover do local pra ter acesso aos parafusos Então, removeu tudo A entrada de ar, admissão de ar do compressor que é naquela entrada ali Agora só vai afrouxar 4 parafusos da parte externa dele Uma São cabeça 13 milímetros Aí, afrouxando os 4 parafusos, é só sacar o compressor pra fora Tá, meus amigos, vamos ver o compressor aí, a parte de baixo, como é que é Aqui eu tirei o cabeçote dele, né? Então, o que sobra? Aqui, aqui, uma camisa e um pistão Com o movimento de rotação do motor Como se fosse um pequeno motor também O que que ele faz? Só o movimento aqui de subida e descida No movimento dele descer, ele aspira ar Aqui dessa mangueira que vem lá do filtro de ar E no movimento de subida Depois nós vamos ver o cabeçote dele A parte do cabeçote dele, como é que funciona No movimento de subida ele comprime E manda por aqui, pelo cano, para o sistema Então, cada movimento de descida Ele aspira, movimento de subida ele empurra ar Então, não temos nada aqui De muito segredo, de muito dificuldade pra gente ver Beleza, gente? Vamos lá depois ver o cabeçote dele, como é que funciona Então, pessoal, aqui tá nosso jogo de reparo parcial dele Compressor de ar O Wabicon Aqui tem um manualzinho de instruções de montagem Caso tiver alguma dúvida Vamos lá Essa aqui É a parte de baixo A parte intermediária do cabeçote do compressor E aqui a parte de cima Como é que funciona isso? Vamos em partes Essa peça aqui, gente, é só uma Um agregado de lâminas Que tem a função De fazer uma vedação Da contrapressão Então, no caso, ela vai ali Nessa posição aqui O que que acontece? Quando você faz o ar do compressor Ele empurra O ar sai de baixo Lá pelo pistão Atravessa Outra peça A gente vai ver lá depois Depois a gente vê O procedimento lá Que ele faz a compressão de ar Mas vamos primeiro atentar nessa parte aqui Então, o ar passou aqui Foi para o sistema comprimido Essa peça aqui tem a função de reter Que o ar vem nesse sentido aqui de volta Com pressão Ela veda O ar para ele não voltar de volta Para dentro do pistão Então O ar fica daqui Direto para o sistema Então, essa chapa aqui Tem a função somente De não permitir o retorno do ar de volta Essa juntazinha aqui Ela faz a união Dessas duas peças aqui Qual que é a função dela? Separar a câmera De admissão de ar Que vem de cima E a câmera de pressão Porém Tem mais outra coisa Nesse centro Nessa cavidade aqui Ela passa água Para refrigerar o cara Então tem a entrada de água aqui E a outra por cima Aqui do outro lado Deixa eu ver aqui Ah, está ficando outra peça Está certo Então A água entra ou sai Agora eu não lembro Qual que é o sentido aqui Mas ela circula Dentro dessa galeria Aqui Então Essa junta Fica aqui no meio Fazendo essa Função de vedar Para não misturar Ar com água Nem água com ar Aliás Para não ir Com pressão A pressão de trabalho Do ar Não ir parar No reservatório da água Então Essa junta aqui Tem uma função Extremamente importante Para separar As duas coisas Que aqui vai alta pressão Chegando a 10 bar Aqui Então ela tem que aguentar Esse tranco Para esse ar Não ir parar Dentro da água E não causar Um Aquecimento no motor Jogando a água Fora do reservatório De água Tá gente Então agora aqui Eu boto as porcas Aqui Aperto aqui Depois eu faço A união Das duas peças Então está aí Nossa chapinha Agora apertada Com as porquinhas Chapa de retenção Do ar Da pressão De volta Juntinha posicionada Vamos aqui Só Prestar atenção Na posição dela E voltar Com a parte de cima Aqui em cima Aí ele só vai Esse parafuso central Para fixar Essa parte E depois a gente Entra lá No compressor De volta Continuando com a montagem Dele Então rapaziada Agora vamos para a parte Mais importante Do compressor Que é o que faz Ele funcionar O que nós temos Vamos aqui Essa aqui É a paleta Principal dele Se vocês Olhar Aqui ele tem Dois pininhos Guia Como é que você Monta isso Essa parte Lisa Ela vai aqui Encaixada Nesse pininho Aqui Como é que funciona Esse cara Quando o pistão Desce Como a gente Viu lá Ele puxa Ar Por baixo Dessa paleta Como o pistão Está descendo O ar passa Por baixo dela A paleta Acaba sendo sugada Junto Permite a passagem De ar Novo movimento De subida O que acontece O ar vem com velocidade Encontra a paleta Aqui Ela veda Aqueles buracos E como o ar Não tem para onde escapar Ele vai aqui Nesse centro E empurra Aquelas primeiras paletinhas Que a gente viu antes Empurra ela Então o ar passa E não volta mais Por isso que Ela tem aquela função De vedar Contra a pressão Lá dentro Tranquilo gente Não tem nenhum segredo Como vocês podem ver É um funcionamento Bem simples Uma coisa muito simples Então aqui está A junta dele Também tem posição Vai ali Então ele fica trabalhando Aqui Desceu Ela desce junto Subiu ela veda Desceu ela permite Passar subindo Ela veda E aqui a mesma coisa Quando o pistão Está no movimento De descida Ela veda Aqui no furo interno Ela veda Para não retornar O ar que já foi comprimido Então ela inverte Inverte essa jogada Tranquilo gente Muito simples De entender Bem fácil O que eu faço Para montar aqui De casinha Que eu deixo Para a galera Agora Como isso aqui Eu só invertei De ponta cabeça Para levar lá Aqui está os furos O ar entra O ar passa E na volta Ela fecha em cima Eu passo uma graxa Passo uma leve Camadinha de graxa Aqui O que a graxa faz Depois eu vou passar Melhor aqui Para vocês verem A graxa vai deixá-la Instantaneamente Um pouco colada Aqui Para a hora que você Levar o cabeçote Lá na direção Do compressor Essa junta Essa junta Não cair fora E ela ficar Na posição Certinha dela Para quando o motor Entrar em funcionamento O compressor Já começar a trabalhar Corretamente E ele também Tem essa posição Tá gente É no caso Desse o hábico Aqui Ele possui Essa espécie De junta Aqui Que é para compensar Essa diferença Da altura Da junta maior Aqui Então essa parte Aqui fica Voltada Para baixo Para ficar Pressionando aqui Para manter A chapinha No lugar correto Dela Aqui no manual A gente pode ver Tem uma ideia Melhor Como é que funciona Ele Tem uma ideia Melhor Como é que ele funciona Ali ele possui Um virabrequenzinho A engrenagem Que movimenta ele Aqui tem uma vista Explodida Uma pequena bielinha Pistão Com anéis De compressão De lubrificação E de raspagem Igual Da mesma forma Como o motor funciona Então ele é lubrificado Por pressão de óleo Vem por dentro Tem um virabrequim Lubrifica Os anéis E o pistão É Então ele funciona Praticamente O mesmo projeto No motor Só que ele é Destinado a Fazer Ar comprimido E aqui Estão as peças Que a gente está mexendo agora Beleza gente Então aqui Se você quiser ver Já valores de torque Os parafusos 2, 3, 4 e 5 Que são Esse, esse e esse São 2 kg de aperto Mais um ângulo De 90 graus E o parafuso 1 Que é aquele que une As duas partes aqui É 1 kg de aperto Mais 90 graus Beleza rapaziada Então está aí Instruções de montagem Agora a gente vai Vou terminar aqui De colar Colar certo A junta Aqui A paleta De vedação Daí depois Seguir montando O nosso compressor A gente aqui Só para Ilustrar no meio Do vídeo Peguei um compressor Inteiro aqui Novo que a gente tem Esse aqui no caso É de um Volkswagen É Um MWM No caso Só para vocês verem Como é que é Que funciona Então aqui Ele vai lá Na distribuição De engrenagem Do motor Aproveita A força do motor Transmite aqui Para essa engrenagem De dentro Ele tem um virabrequim Faz um movimento De subida e descida Do pistão Da mesma forma O pistãozinho Como eu já falei Tem anéis Compressão De lubrificação Aqui Entra a pressão De óleo do motor Vai lá dentro Lubrifica ele Depois retorna Por dentro do eixo Aqui Ele tem um Rolamento Esférico Então o interessante Da pressão É entrar lá Para lubrificar Pistões e bronzinas Do compressor Depois Por imersão Ele lubrifica Rolamento E coisa E retorna Para o motor Pelo próprio eixo Então aqui Ele possui uma entrada De ar Lugar que saiu Que entrada de água No caso Tem outro do outro lado Funciona na mesma forma Do outro lado Só virar aqui Para a gente ver Aqui vai acoplada A bomba Direção hidráulica Então É A grande maioria Também Junto do compressor Fica a bomba Da direção Junto aqui Então O próprio movimento De compressão Do ar Esse movimento É transferido Aqui para a bomba Da direção Pequena bomba Que fica junto Acoplada Fazendo a função Da bomba hidráulica No caso Então aqui também Da mesma forma Um lado entra água O outro lado sai Entra ar Sai ar com pressão Igual aquele que a gente viu Só para a gente ver Como é que é Então meus amigos O que nós temos aqui Estão vendo o cano aberto ali Ele vem Ele vem aqui Serpentina aqui Para resfriar o ar Aqui tem outra emenda Vem Desce ali Tal E aqui ele vem Na válvula secadora Então por que eu estou mostrando Isso para vocês gente Assim Como vocês viram lá O compressor estava contaminado De carvão O que significa carvão No compressor Excesso de temperatura Ele trabalhou quente demais Carbonizou dentro Com a entrada do óleo Um pouquinho de óleo Do sistema O ar Ele acaba fazendo Essa cinza aí E o que acontece Por que acontece isso Geralmente Se você Demorar demais A troca desse filtro aqui Que é o filtro Do filtro da válvula secadora O ar tende A ficar mais difícil Para passar Passar pelo filtro E ir para o sistema Ou para a descarga Então o que acontece Vai aumentando a temperatura Vai criando essa resistência De passagem de ar A temperatura Do compressor E do ar Vai aumentando Vai aumentando Vai aumentando E chega um ponto Que fica tão quente Que ele começa a carbonizar Então ele começa a juntar Juntar essa sujeira Vai juntando essa sujeira Vai parando Na superfície do cano Internamente Até chegar o ponto De ele entupir Então foi o que aconteceu Nesse cara aí Então rapaziada Deixo a dica para vocês aí Olha o filtro E para o colega mecânico É mais importante Do que você Consertar o compressor em si Você tem que descobrir A raiz do problema Então nesse caso aqui Se eu montar o compressor Botar de volta Botar ele para trabalhar Ele vai rodar mais um tempo aí Mas logo vai voltar Aquela carbonação tudo de volta Você vai perder teu serviço Ou No caso Teu cliente Alguma coisa vai acabar reclamando Que você Acabou de fazer Pô acabei de fazer um negócio Está voltando aí Então gente O que aconteceu aqui Eu vim abrindo esses canos Para ver até onde Que o ar estava vindo fácil Então Nessa parte para cá Que eu testei Fiz um teste simples Botei uma mangueira E só para ele com a boca Está passando ar livre Ali tem o flexível Que eu removi Que fica nessa parte ali Flexível também está ok Mas ali Essa parte daqui Até o compressor Não tem nenhuma emenda no meio Ele está Como vocês podem ver ali Viram só Está tomado de carvão dentro Está trancadão Então aquele cano ali É muito difícil Você conseguir Limpar ele internamente Aqui a gente vai tentar Colocar um novo Ou Ver se tem algum usado Que a gente possa Reutilizar Então para de fato Resolver o problema Do carvão lá do compressor Trocar o reparinho Botar ele para trabalhar certinho Com cano livre A gente vai trocar O filtro aqui também Por via das dúvidas Vai que esse cara Que está entupido Então está aí gente Beleza Vamos continuando lá agora Para ver o compressor Rapaziada Aqui já voltei com o cara Para o lugar Coloquei Recoloquei as mangueiras de água Entrou um pouquinho De água lá dentro Vou fazer ele trabalhar um pouco Só para expulsar Essa água fora No mais É só recolocar o sensor Do comando de válvulas Aqui né De posição do comando de válvulas Voltar Da tubulação De admissão de ar Tanto com o ar De entrada Quanto a compressão De saída Recolocar a tampa E na sequência A gente Vem finalizar O vídeo E ver como é que ficou O funcionamento do cara Só para relembrar Foi feito O torque de aperto Conforme A instrução de reparo Segue Sem usar cola Sem usar nada Na sequência A gente volta Para encerrar o cara E ver como é que ficou Então pessoal Agora eu quero encerrar O vídeo Eu estou usando Outro veículo Aqui para ilustrar Como exemplo Para vocês Porque Infelizmente Já peço Desculpas também Aproveitar Se talvez você Viu alguma frase Que ficou meio Sem sentido Durante esse vídeo Foi porque Eu acabei perdendo Duas partes Importantes dele Mais Importantes Assim no sentido De ficar Descoerente Mas o que Aconteceu A parte Que eu desmontava Em que eu mostrava A limpeza Do carvão Aqui Que no caso Que eu comento Aqui no final Que eu limpei Com uma lixa Usei Água quente Coisa ali Passei uma lixinha Para tirar sujeira Fazer a limpeza Total Completa Então E o final do vídeo Então Eu estou usando Esse aqui Só para dizer Como vocês viram O cano entupido O que eu fiz Esse cano aqui A gente substituiu Por um novo Que estava com O problema De entupimento Que fez o Compressor Carbonizar E também Para Acabar como Trancando E Danificando O compressor Em si também A parte do reparo Que estava Com Compressão de ar Bem deficiente Então Beleza gente Estamos aqui Só para Terminar Finalizar certinho Para o pessoal entender Então foi trocado o cano Trocado o reparinho Ficou tudo certinho 100% Trocado lá o filtro Secadora também Então agora Esse aqui no caso Está montado também É mesmo O veículo É um igualzinho Aquele modelo Que a gente usou Que a gente fez O reparo no compressor Tranquilo gente Como eu disse Perdoa aí Pelo Atrapalhado Que eu fiz Mas nada De mais perdido Ficou Deu para Beleza Vamos Encerrando por aqui Aquele discursinho Básico Gostou Deixa um joinha Ajuda a gente É novo no canal Está chegando agora Assistiu o vídeo Gostou Se inscreve Aqui embaixo Qualquer dúvida Deixe nos comentários A gente procura responder De vez em quando A gente está botando Um videozinho novo Para a galera Beleza gente Então Um abraço Para todo mundo Fiquem com Deus Até a próxima